Afrontoso, apaixonante, caótico e autobiográfico. Monteiro de Lil Nas X é tão ariano como cantor e por isso tem o seu nome. Esse ícone sexy de 23 anos revolucionou o pop com a sua originalidade. Lil Nas X é uma pessoa queer que representa e faz acontecer em um meio tão preconceituoso. Levou dois Grammys pra casa antes mesmo de lançar o álbum e esse ano foi indicado em cinco categorias. Ariano precisa causar e disso ele entende bem. Além de hits e looks babadeiros, o nosso querido Monteiro Lamar é fã pequeno. Ele simulou uma gravidez polêmica com chá de bebê e vídeos do parto do seu primeiro álbum e emplacou 19 semanas seguidas nas paradas de sucesso. De pequeno, ele não tem nada. Misturando gêneros musicais, Monteiro tem caldo e tem batidas de hip hop, tem baladas sentimentais e muita, muita referência dos anos 80 e 90. Ele convidou grandes artistas pro álbum e todo mundo aceitou, porque quem ama respira. Megan Thee Stallion, Don Jaquette, Elton John, Miley Cyrus e quase, quase teve a participação da Mama Monster, mas ele não conseguiu compor a música a tempo. Mas esse feat vem aí que eu sei, tá até sentindo. Lil Nas X colocou um cropped, reagiu e mostrou pra indústria musical que tem espaço pra todo mundo sim, porque nunca foi sorte. Sempre foi talento. That's what I really want. ちょっと, tá, a A A S que eu não te dou não. Isso é muito especial. Obrigado.